Olha só, os cineastas paraibanas negras estão na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que cedia, a partir desta noite, a sexta edição da Mostra Competitiva de Cinema Negro, Adélia Sampaio. Composto por curtas, médias e longas metragens, todos dirigidos por mulheres negras de diversas partes do mundo. Esse evento recebe o nome da cineasta brasileira do Cinema Novo e Primeira Mulher Negra a dirigir um longa metragem de ficção com circulação comercial aqui no Brasil. Eu vou apresentar o filme Preciso Falar do Futuro Alemá, que é um filme que eu gravei em 2023, em Super 8, que por acaso é o mesmo formato de gravação do filme de Antônia, que foi gravado na década de 80. Estou muito honrada desse momento na minha vida, estar aqui colaborando com o cinema feminino e negro na Paraíba e no Brasil. Vivemos num país democrata, mas com muito racismo e todo mundo sabe disso, não precisa se esconder. E com a questão de gênero feminino ainda a ser trabalhada. Então é mais do que necessário. E Brasília acolheu o tema do cinema negro a partir de Adélia Sampaio, que é uma mulher negra que está com 80 anos de idade e que foi pioneira no cinema feminino. Primeiro, nós somos duas artistas negras paraibanas que estamos difundindo um trabalho realizado na Paraíba. Então, só isso já tem uma grande relevância. O segundo ponto é que nós estamos produzindo um tipo de cinema que é voltado principalmente para as discussões da realidade negra no Brasil, a partir de uma perspectiva feminina.